Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe pra vocês looks inspirados no Pinterest. Eu reproduzi looks que eu tenho em casa e me inspirei nesses lookinhos do Pinterest que eu pesquisei. Eu uso demais esse aplicativo, eu sempre entro lá quando eu tô em dúvida ou sem criatividade na hora de criar um look, de me vestir. E eu amo e é uma super dica pra vocês também. Então antes da gente ir pros looks, já deixa o seu like nesse vídeo, um comentário, me conta qual foi o seu look favorito e se inscreve aqui no canal. Quero te mostrar que é super possível você reproduzir também looks que você vê que você acha lindo em outras pessoas com peças que você tem em casa que não são exatamente iguais. Nesse primeiro look aí que vocês estão vendo na tela é um conjunto de blazer e calça xadrez, que na verdade não precisa ser necessariamente um conjunto. No meu caso as peças elas foram compradas separadamente, eu não pensei em usá-las juntas, mas quando eu tava fora do Brasil eu vi demais as gringas usando esse tipo de look. Eu acho super estiloso, coloquei com uma t-shirt branca e um tênis branco, porque eu sei que tênis branco é super fácil e todo mundo tem, ele dá certo com tudo. E essa foi a minha inspiração e esse foi o meu look, eu amei demais e eu já quero usar muito depois que passar essa quarentena. Esse segundo look que eu me inspirei, a peça-chave foi a calça cargo, porque eu tenho a calça aqui em casa. Eu pensei, vou procurar um lookinho com essa calça pra me inspirar e eu encontrei esses looks com coturno e blusinha preta e eu amo o coturno. Quem me segue sabe, quem me segue no Instagram sabe que eu sempre posto looks com coturno e eu amei essa produção. Eu nunca tinha pensado em usar a calça cargo com o coturno, porque eu achava que poderia ficar muito exagerado, mas na verdade eu vi que não, que fica super estiloso. Me contem se vocês gostaram, se vocês apostariam nessa produção. Nesse terceiro look, como vocês podem ver, eu me inspirei nas cores. Eu tenho a saia de cobra, mas não é exatamente igual e eu não tinha um tricô laranja ou uma blusa laranja nesse estilo, mas eu tenho uma t-shirt. Eu pensei, vou usar a t-shirt e eu acho que vai ficar super lindo. A t-shirt, por sinal, é da minha marca, tá? A Louis Store tem uma marca de t-shirts super lindos e estilosos. Entra lá no Instagram pra você conferir. E eu amei essa produção, achei que ficou super ousada e serve de dica pra vocês também. Não só se inspirarem nas peças, mas nos tons, nas cores, nas estampas. Você pensa que você pode ter em casa uma peça daquela cor que vai dar super certo. Então, eu não sei se vocês usariam, mas me conta também aqui nos comentários o que vocês acharam dessa produção de saia de couro com a t-shirt laranja. Eu amei. A minha quarta inspiração e última foi em um look de sobreposição. Eu amo sobreposição. Eu acho que deixa o seu look muito mais elaborado do que você simplesmente colocar um vestidinho preto básico. Nesse caso, eu peguei um vestidinho preto que eu tenho aqui. Coloquei com uma camisa que não é igual, mas tem até um detalhe aqui nas mangas. E esse look por estar mais, assim, arrumadinho, mais girly, eu coloquei a tiara pra dar um upzinho. Ficou um look despojado, mas arrumadinho ao mesmo tempo. E foi isso, gente. Essas foram as minhas inspirações que eu reproduzi com os looks que eu tenho aqui em casa. Deixa o seu comentário aqui nesse vídeo. E, por favor, se inscreve aqui no canal. E até o próximo vídeo. E, por favor, se inscreve aqui no canal.